Fala galera, beleza? Eu sou o Netan e você está no canal DHTUTOS. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vamos voltar para uma versão antiga do Windows 10 após ter atualizado para a versão 2004 do sistema. Você deve possuir ainda em seu computador a pasta Windows.old no seu disco local C. Para saber se ainda tem essa pasta em seu computador, venha até o seu Windows Explorer, depois até esse computador e em seguir até o seu disco local. Nele você vai procurar pela pasta Windows.old e vai ver se ainda possui em seu computador essa pasta intacta assim como seus arquivos nessa pasta. Único tem para vocês toda a sua versão anterior do Windows 10. Tendo ainda essa pasta e seus arquivos, você vai abrir em seu computador as suas configurações. Depois vem até atualização e segurança. Logo em seguida vem até recuperação, onde você vai clicar sobre voltar para a versão anterior do Windows em começar agora. Agora você vai aguardar, preparar tudo para você. Nessa parte você pode informar porque está desfazendo essa atualização ou pode clicar apenas sobre outro motivo e daquece espaço em branco. Em seguida, clicar sobre avançar vai ter para você a opção para verificar se há uma nova atualização, onde você pode clicar sobre não, obrigado. Antes de você desfazer essa atualização, você precisa saber que quando você voltar para a sua versão anterior, tem que reinstalar alguns aplicativos e também programas em seu computador. Assim como você perderá todas as suas configurações feitas nessa versão do sistema. Sabendo disso, você vai clicar sobre avançar. É preciso você saber também a sua senha para entrar na sua versão antiga do Windows, a última que você utilizou para entrar no seu sistema. Depois você vai clicar sobre avançar. Agora você vai clicar sobre voltar para a versão anterior do sistema. Como eu estou gravando agora, esse vídeo eu não posso fazer isso. O seu PC vai ser reiniciado algumas vezes até cumprir para você todo esse procedimento. Quando acabar para você esse procedimento, você vai entrar no seu sistema operacional antigo com a senha que você utilizou pela última vez. Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. E se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo também o seu gostei. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.